Amendoim Bezapura, só 50 centavos. Amendoim Bezapura, só 50 centavos. Vamos aproveitar. Oi? Você vai comprar? Só que você vai experimentar primeiro. Uma delícia, gostou. 50 centavos, irmão. É rapidez. Pra você, eu vou dar no caprichão. Já estou indo embora, você vai levar dois sacos. Amendoim Bezapura, só 50 centavos. Amendoim Bezapura, só 50 centavos. Acabou. O cara está vendendo amendoim ou é casco? Ok, ok, ok. O que está escrito aqui? Lê comigo. Amendoim Bezapura, 50 centavos. Faz assim, Camão. Amendoim Bezapura, 50 centavos. Amendoim Bezapura, só 50 centavos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não serve para cá. É amendoim light, gente. Amendoim Bezapura, só 50 centavos. Amendoim Bezapura, só 50 centavos. Vamos aproveitar. Cê tá vazio aqui, cê tem um saco. Cadê o amendoim? Cê tá me tirando. Não, não, não estou te tirando não. Não, dá o meu dinheiro. Dá o meu dinheiro. Dá o meu dinheiro. Dá o meu dinheiro. Tá bom, deixa eu dar para você. Vou dar, vou dar. Vem cá. Vem cá, vem cá. Ó, atira-se. Maravilha. Amendoim, leveza pura. O amendoim mais gostoso do mundo. Pode. E o amendoim daqui? Aqui dentro, ó. Deve ter uns três aqui. Não, não. Não, não, não. De volta, não. Deixa eu falar com você. Qual que tá errado? Você falou que era amendoim. Você tá querendo vender? Deixa o dinheiro. Deixa o dinheiro. Não, vem no jogo. Não, sai fora. Não, sai fora. Não, sai fora. Sai fora. Sai fora. O que você tá? Dá dois. Dois? Beleza. Aí. Amendoim, leveza pura. Só 50 centavos. Tá barato hoje, hein? Ei, papai. O que foi? Tem casca aqui, parça. Tem casca. Tem casca aqui, parça. Aonde? Aqui, só tem casca. Não, mas em cima tem amendoim. Um amendoim. Um amendoim. Um amendoim. Não sei, mas tem por isso que é 50 centavos. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu explicar pra você. Pega no peso dos dois. Tá levinho? Aí, velho. Já era. Já era. Não, não. Vou te dar três saquinhos, então. Parceria aí. Aí. Já era, mas sai fora. Bem bonito aqui. Amendoim, leveza pura. Só 50 centavos. Vamos aproveitar. Amendoim. Aqui só tem um amendoim inteiro. Oi? Não é um saquinho cheio de 50 centavos? Não tá cheio, querida? Cheio de casca? Não, não. É leveza pura. Olha aqui, olha como que é levinho. Não, deve ter uma ideia. Sem sacanagem. Não, dá licença. Sem sacanagem. Deixa eu falar com você. Onde você já se viu um saquinho de amendoim cheio de amendoim por 50 centavos? Aonde? Fala pra mim aonde. Amendoim. Só... Não, sai fora. Não, sai fora. Não, o que é de volta? Me dá meu dinheiro de volta. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar. Eu vou dar, eu vou dar. Então me dá. Então me solta. Não vou soltar. Eu vou dar. Eu vou dar. Confira em mim. Sabe quem mandou vender essa levinha? Te peguei da RTV, é só um decadelo aqui.